Ó, chegamos aqui, ó, nesse... Nessa bem-vinda Taquarinhas Então, Taquaras tem Taquarinha também Vamos ver o que dá aqui Tem um subidão Essa praia aqui fica No lado da... Das Interpraias, tá gente? Olha lá, ó Tem que subir essa escada aí, ó, descer Vamos dar uma olhada aí Tem estacionamento ali em cima Mas quando tem, né? Olha o tamanho das pedrinhas Jesus amado Ó, tamo na praia aqui Olha aí, ó Olha aí, ó A área fofa, gente Então, essa aqui é a praia de Taquarinhas, tá? Pertence a Balmeira e Camboriú Santa Catarina Olha aí, ó Olha aí, ó Estacionamento lá em cima Tudo mato, gente Tudo a natureza predomina aqui, tá? Ninguém mexe em nada Nós só estamos apreciador da natureza aqui, tá? Lá em cima Lá em cima, lá em cima é a Interpraias, ok? Aqui pro norte vai pra Balmeira e Camboriú Lá pro sul vai pra Itapema É bem prático, fácil de vir aqui Hoje é dia 11, 11 de março de 2018, ó O concessionamento ali no estacionamento é incrível, gente Não é favorável pra família, tá, gente? Porque é um maço bem Com água bem forte Ó 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 Gente, é pedra que não acaba mais aí, gente Quando a pedra fica escurinha assim, ó Ó Ela é lisa, tá, gente? Ó 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